Voltando agora a falar sobre eleições, mas eleições lá em São Paulo, a bancada do PT, PCdoBPV e do Pessoal Rede, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, protocolaram ontem, dia 30, um pedido de impeachment contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O pedido foi apresentado após o governador insinuar, durante as eleições do último domingo, dia 27, data do segundo turno, que a facção criminosa PCC pediu votos para o candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do Pessoal. Segundo o pedido, a gravidade da situação não pode ser minimizada e que o governador, sabendo dessa informação, deveria, na verdade, encaminhar as provas para a Justiça Eleitoral e não falar isso durante uma entrevista coletiva. Vamos aguardar para saber se esse pedido de impeachment vai ter aí algum resultado concreto.